Minha saudação fraterna a todos, todos vocês. As bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, ao Pai Celestial. Jesus chamava Paisinho do Céu, Paisinho do Céu. Pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, purificai nosso coração, iluminai nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós vamos à Mãe, à Mãe de Jesus. Ele nos la deu como nossa, nossa querida Mãe. Mãe da misericórdia. Mãe de Deus. E pedimos a intercessão dela. Como São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Esposa do Espírito Santo. Mãe da misericórdia. Rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, e todas as virtudes do céu, e todos aqueles que caminham conosco neste mundo, numa prece, que se eleva a Deus. Pedimos, Mãe da misericórdia. Rogai, rogai por nós. Por isso, com São Francisco de Assis, diante da cruz, nós dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava, a oração colocando-se no coração de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. E a nossa querida Mãe, Mãe da misericórdia, nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E nós colocamos, sob a proteção de Jesus, nossa vida, nossa família, os que vivem, moram e trabalham conosco. E pedimos a benção de Jesus para nós, para nossa família, para todos e para os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste final de semana. Paz e bem. E neste programa, até segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe sempre, sempre, você e sua família. Tchau, 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 tchau